Oma! Fala ai seus criantes, tudo bem? Fala ai vocês o que que fala? É a cabela, estamos aqui de volta a cobrar os trash Eu to ferrado meu, aqui eu já to rindo Ah, to nem rindo, to morre Já acho que estou rindo, eu não sou rindo Ah meu, que sacanagem Que legal, que jeito Ah meu, que legal Ah meu Uma palavra, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim, tudo sim Ah, não, mais eu vou dar uma desculpa Ah, não, vai, vai, vai Vai, vai, vai Veja o leque aí E aí E aí Agora não dá muito Vai dar um pouquinho o rosto Acho que agora é uma rosaça Olha ai E aí É muito bom aqui Oh Ah Que mentira Que mentira Ai ai Dois Três Dois 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 Como Se Dois 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 Agora o problema é que eu vou chegar perto de você. Ah não meu, ah não que mentira. Ah não meu, ah não. Ah não, isso é mentira. Ah que sacanagem, eu não to bom ainda, eu não to bom ainda. Como é que eu vou jogar com o play que eu não to bom ainda. Vai daqui, vai, vai, vai. Vamos daqui. Te odeio. Tô nem aí se eu sou uma caveira. Você me deu raiva. Você me deu raiva em uma partida. Calma. Ah. Ah, ganhamos. Ok. Eu vou fazer uma partida para eu conseguir completar essas missões. Depois eu vou sair para ver o que eu vou ganhar. É bom você botar porque a gente pode fazer várias missões de Brawlers ao mesmo tempo. Mano, olha o que o cara colocou. Vai ser impossível ganhar. Mas aí o cara fica parado ali, né? Toma. Gostei. O que é isso? 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 O chefinho Ó, eu sou um dos piquetes derrotando Damos pro de feliz Ô cara! Você já achou de ser espertão? Quando eles mandam... Alô, alô, alô! Quando eles mandam esse cara Eu quero que eles falem que sou espertão Hum, hum, hum Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Só porque eu tenho robôzão Opa Vem cá Cachorra Cachorra Mas eu consigo dar o bastante E vou com ela Bora Faz o safado Cachorra Ih, eu já não morri Assistindo